As ciências e a medicina evoluíram de forma gigantesca nos últimos 100 anos. Temos desde cirurgias à distância, aparelhos que permitem que o médico visualize tudo o que está acontecendo no nosso corpo. Mas temos também outros tipos de tecnologias, que são as tecnologias eletrônicas, ou a saúde eletrônica, ou e-health. Que é qualquer aplicação de internet utilizada em conjunto com outras tecnologias de informação e que está focada na melhoria do acesso das pessoas aos serviços de saúde, na melhoria da eficiência dos cuidados de saúde, na melhoria da efetividade e da qualidade dos processos clínicos e dos processos de assistência. São várias as tecnologias de saúde eletrônica que temos a nosso dispor. Desde prontuários eletrônicos até wearables, até esses aparelhos que a gente veste e que nos ajudam a controlar a quantidade de passos que a gente dá no dia, nossos batimentos cardíacos e muito mais. Outras ferramentas eletrônicas são sistemas para gestão hospitalar, os registros nacionais de saúde, programas para controle de medicamentos, sistemas de suporte à decisão clínica, telemedicina. E o que todas essas ferramentas têm em comum é a combinação entre tecnologia, saúde e pessoas. Esse tipo de aparelho parte da premissa de que a tecnologia pode ser persuasiva. Ela pode ajudar uma pessoa a modificar seus comportamentos e suas atitudes. Por exemplo, quando você vai a um nutricionista e ele diz que você precisa comer fruta, você entende e você diz, é, eu vou tentar consumir mais frutas. E aí você vai para casa e esquece. Então como é que essa tecnologia pode te ajudar? Te informando, está no horário de comer fruta. Ou fazendo uma brincadeira com você, quando você consumir três frutas ao dia, você vai clicar aqui e aí você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar um selinho, enfim, qualquer coisa que te motive. Além disso, muitas pessoas usam esse tipo de dispositivo ou esse tipo de relógio para competir com outras pessoas, com os amigos, com a família. Então, hoje, quem correr mais vai ganhar um prêmio. E aí as pessoas se motivam porque elas estão competindo. É lógico, não funciona para todo mundo. Mas se funciona para você, pode ser uma forma de você conseguir adotar melhores comportamentos de saúde. Que inclui beber mais água, dormir melhor, meditar, consumir alimentos adequados, consumir frutas e verduras. Para as mulheres, controlar o ciclo menstrual. Então a gente vai marcando que dia que foi a menstruação, quando começou, quando terminou. E com base nessas informações que a gente vai colocando ali naquele aplicativo que está disponível naquele aparelho. O aparelho ao longo dos meses vai dizendo, olha, seu ciclo é de tantos dias, você está mais fértil em tal dia. Então existem várias aplicações e, claro, você tem que procurar a que melhor te atende, a que melhor te ajuda a atingir seus objetivos de saúde. Eu atendo muitos atletas e geralmente estão focados no consumo de proteína. Será que eu estou consumindo proteína adequadamente? Mas muitas vezes esquecem do consumo de micronutrientes. Então muitas vezes consomem quantidades muito baixas de vitaminas, como vitamina B9 ou vitamina E. Ou de minerais como cálcio, magnésio, zinco, ferro, entre outros. Com isso a performance também cai, o rendimento também cai. E a gente pode estar ajustando a dieta ao longo dos dias com base nas informações que eles vão colocando no recordatório alimentar, no diário alimentar deles. E aí o nutricionista ou o profissional de saúde que está acompanhando, o médico, pode ir falando, olha, nessa semana o consumo de tal nutriente ficou baixo, de vitamina C ficou baixo, vamos colocar na sua dieta mais frutas cítricas, por exemplo. Ou o médico pode acompanhar a glicemia dos pacientes por meio também desses dispositivos e dizer, olha, sua glicemia está muito alta, seu controle não está muito bom, vou precisar aumentar sua insulina ou vou te recomendar fazer determinada atividade física e assim por diante. Então são tecnologias maravilhosas que a gente tem hoje à disposição e veremos muito mais nos próximos anos.